Foi lançado o projeto Caravana Juventude pela Paz nas Escolas. A meta é promover uma cultura de paz e tolerância no ambiente escolar. A Ludmila Rodrigues trabalha na escola e é mãe da Pablini de 9 anos. Ela conta que casos de violência nas escolas têm assustado os estudantes. Tanto as crianças, quanto professores, quanto educadores e a comunidade no geral. Eu ouvi de muitas crianças que estavam com medo de vir para a escola. Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, mostram que o bullying é o ato de violência mais frequente nas escolas. Para combater esta realidade, o governo federal lançou a Caravana Juventude pela Paz. Não pode brigar, não pode xingar, entendeu? Não pode falar essas coisas ruins. O lançamento da Caravana foi nesta escola aqui em Goiânia. E outras nove cidades brasileiras vão receber ações do projeto. E a ideia é essa, abrir as portas da escola para toda a comunidade escolar e oferecer atividades físicas, educacionais, culturais, esportivas e científicas. O projeto faz parte das ações do governo federal para combater a violência e difundir uma cultura de paz e tolerância no ambiente escolar. Lançando um projeto pela paz, uma caravana, nós vamos rodar o Brasil, dialogando com as pessoas, conversando nas escolas, com os estudantes, com as direções, com os alunos, com a comunidade do entorno, para que a gente possa estimular a cultura da paz. Vai mobilizar e fortalecer o protagonismo das juventudes, principais atores dessa agenda, na construção de uma cultura de paz nas escolas e na comunidade, de uma convivência escolar democrática com respeito às diferenças e exercícios da cidadania. Legenda Adriana Zanotto